Segura o boquinha, DJ. Não, eu gostei de você. Vem cá, beleza. Gente do céu, a música tava de um jeito, ela de outro, mas eu adorei. Imagina que nós estamos na reunião da Tapaué. Vem cá, isso. Você faz, a gente tenta não imitar. Um, dois, três, mais um pouquinho, DJ. Olha, vem de cá, olha. Show, 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 show. Segura, DJ. Se não vai acabar, se não vai. Ah, não era pessoas. Menina, vamos acabar com os homens agora. Vamos acabar com eles agora. Vou fazer o seguinte, ó, correndo. Eu falei, homens. Eu quero mesmo meu bebê aqui de um metro e dois, ó. Até aqui, até o Delícia aqui, o dono, o dono do bingo. Todos os homens, um, dois, três, mas número três, DJ, deixa eu ver. Eu amo você. A merda, deixa eu ver, a merda. Os homens dançam agora. E aí, eu amo você. 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 Olha o seguinte, ó, homem que gosta de mulher, pega uma, nós temos os melhores exemplares aqui hoje, ó, e meninas, olha o que Deus mandou pra vocês, ó, a novena foi isso, então vai ser o seguinte, se sobrar um homem, vai dançar com a tchaca. DJ na número 4, deixa eu ver o que acontece, play, homem e mulher agora dançando gostoso, isso, vamos se jogar. É o que é que é que é que é que é que você for, né? Paz! Mas eu sou piadinha, né? Vem, Adelícia! Tem uma cara de Santista! Como falaram a língua dele? Vem, vem a cara, Adelícia! Com corrente! Com corrente jamais! Aqui é a sociedade! Vamos fazer o seguinte, bebê, você finge que é homem, eu finge que sou menina, você vem me conquistar, mas eu sou tímida. DJ, coloca... É ruim também, mas tá... Tô fazendo o quê? DJ, coloca número 5, ele vai conquistar a tchaca. Vocês assim, ó... A tchaca! Uhul! A tchaca! A tchaca! A tchaca! A tchaca! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem! Vem... Tchaca! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Segura DJ, sempre tem um cavaleiro, mas bebê faz parte. Eu vou mudar o roteiro. Petrono, pega pra mim. Pega pra mim, Petrono, pega pra mim. Rápido, rápido, não é delícia. Mas agora... Não, não pode ajoelhar, quem ajoelha lá em casa... Nossa, vem aqui a delícia. Nós vamos fazer uma coisa tão cóssea que entra na nossa brincadeira, é a quantidade de primaveras que ela ainda vai fazer. Um, dois, três, entre todos agora já devia estar aqui, viu, Zaldão? Isso, agora um trêsinho. Trêsinho, isso. Isso, solta a voz. Caia na ventalha, entre o quê, entre o quê? Entre nessa festa, milagre. Seu sonho mais louco, eu quero descer o corpo. Como você quer ver o corpo de coca? Lindo lá de soco, solta a voz. A gente é gente, a gente é gente, a gente é jovem. Dança, sempre é gente. A nossa festa, vale, vai ser a gente. O quê? O quê? O quê? O quê? Isso! A gente é uma festa, solta as feras, solte suas feras. Caia na morte, caia na ventalha. Entre, entre, entre. Entre nessa festa. Me lembra o quê? Fala pra tchaca. Me lembra o quê? Me lembra o quê? Tá gostoso! Eu quero descer o corpo. Como você quer ver o corpo da irmã? Lindo lá de soco. Deixa eu entrar, fazer um burdúcio agora. A gente é feliz, sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa. Vamos fazer uma roda, bem gostosa, uma roda. Tchá, tchá. Vem fazer uma roda, como você. Isso! Vem fazer uma roda, batemos palma! Pa, 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 pa!